Pois pessoal, tudo sobre futebol Daqui falo tudo sobre futebol Pronto, pronto Então, antes de tudo, antes de começar Digam-me se vocês querem esta voz de chiu ou a minha voz normal para estes vídeos Ok? Então, e... Sábado sai notícias de futebol Então, não se esqueçam de assistir TSS News Então, bora lá para o primeiro jogo Marítimo Chaves Vamos ao lado do Marítimo Chaves O Marítimo Jogou na Madeira E venceu o Desportivo de Chaves Por duas bolas a uma O Marítimo jogou muito bem neste jogo E então, ganhou a vitória Não tenho assim muito o que falar deste jogo Porque me dança Santa Clara Parece que Santa Clara Não quer descer à segunda liga Quer ficar na primeira E é o que ele está a fazer mesmo Conseguiu empatar em Portimão Por dois a dois Em TSS News Eu vou falar de uma bomba Então vai acontecer aí Boatos Andam lá a acontecer aí A falar do Portimonense Se você ainda não sabe Eu depois vou-vos a mostrar lá Então não existe um sábado Então não existe um sábado TSS News Porto Lembra no Portimonense Este jogo também O Portimonense Jogou bem Mas o Santa Clara Conseguiu mostrar futebol Agora vamos falar um jogo Que tem muito por ser falado Um clássico Um derby Na luz O Benfica Supporting O Sporting Mercou o primeiro gol Com Nani Uma falta em que Ruben Dias Faz tipo uma tesoura E impede Montero De chutar a bola O Sporting Convertou o primeiro Penalti Com Nani A voltar ao Sporting E a marcar É que ainda nenhum Sportingista Que não tivesse saído Que não tivesse ficado no clube Marcou Todos os Sportingistas Que marcaram Primeira, Segunda e Terceira Jornada Foram Sportingistas Que saíram do clube E voltaram Que vieram nesta época O Benfica Depois de ter empatado Com Paok 1 Na luz Foi ao Sporting E conseguiu Um empate De 1 a 1 Com o João Félix A marcar da cabeça E a fazer 1 a 1 Só a caixa O João Félix Parecido com o Cabana André Acho que só sou ele Mas pronto João Félix A marcar ali O golo Que dá um empate Depois do Benfica Tem muitas oportunidades Em que estou O Sporting atrás O Sporting fez muito antijogo Vocês viram nesses trechos deste vídeo Pronto Pronto É foi isso que o Sporting fez Mas Vamos passar agora Ao próximo jogo Vamos passar agora Ao Porto Guimarães Outro jogo Tinho O futebol clube de Porto Começou Em grande No dragão Marcou o primeiro golo O Guimarães Já não ganhava no dragão Há anos Há décadas Há décadas Há uma década Acho que ele Já não ganha no dragão Ou há duas Mas Há anos Que ele já não ganha no dragão O Porto marcou o primeiro E o segundo Antes da primeira parte acabar O Porto ficava a vencer 2 a 0 Até que Este Homem Que está aí a aparecer na tela Marca O O É Guimarães Fez o 3 a 1 Faz O 2 2 Um Empate Ali O 2 a 2 E os Portistas já deviam estar ali Esquece Será que vai acontecer com o Valencio E até com o Guimarães Gooooooo É da vitória Vocês já sabem O Guimarães faz o 3 a 2 E Manda o Porto A primeira derrota da Loviga No dragão O Porto ainda teve 3 oportunidades Não vi Mas Uma bola bateu no Porto Com a hora da feita fazer grandes defesas E Eu não uso o último minuto de defesa Não há Aqui por falar do Benfica Sporting O Salim Também Foi Um dos melhores Quarta-reitas Que faz Fiz boas defesas Mas acho que foi o melhor Guarda-reputacional Agora vamos falar do Vitória do Setúbal Nacional O Vitória do Setúbal Começou a ganhar Em sua casa No Bom Fim E o Nacional Conseguiu dar Uma espécie de reviravolta A equipa da Madeira Que também não quer se descer Para a segunda Conseguiu dar a reviravolta E agora E venceu 2 bolas a 1 Agora Outro jogo tem muito que falar É o Feirense Boa Vista Feirense Boa Vista Jesus O Boa Vista começou a ganhar por 1 Vou lá 0 Estádio do Feirense Mas Está aí tudo bem Vou a Vista até mais O Feirense Pronto Mas é que o golo do Feirense O golo do Feirense O golo do Feirense Vamos lá ver a repetição do golo do Feirense Espero que não a tenha strike Mas está aí Devido ao árbitro Mas É O Feirense Ganhou Impactou o jogo Foi muito bom para eles Tome dela Rio Ave O Rio Ave Era uma das equipas Que me está a decepcionar esta ano Está Tal como O Guimarães estava a decepcionar Que agora já não está Acho que o Guimarães já possuiu É o Rio Ave Que continua a decepcionar Perdeu o primeiro jogo 2 a 0 contra o Feirense Ganhou 3 a 1 Ao marítimo Na segunda jornada E agora Empata contra o Tondela Tondela Empata contra o Tondela O Rio Ave Então Há uma das equipas Que me está a decepcionar O Sporting de Braga Venceu por 3 a 1 Ao Desportivo de Aves O Braga fez um jogo Muito bom O Aves Outra vez A equipas que me está a decepcionar Pensava que ali Estava-me a surpreender Ficar no top 10 Mas parece que Está a perder Está a perder muitos E agora Vamos passar ao último jogo Moreirense Do Menso O Moreirense começou A Ganhar Não sei quem é que começou a ganhar Não sei quem é que começou a ganhar Eu vou dar o Menso O Moreirense E agora Vamos falar do Benfica Paloc É Mas este não é resumo da terceira jornada Não, 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 não É o Benfica Paloc O Benfica Paloc Foi um jogo Essencial para o Sport Lisboa e o Benfica Paloc Começou a ganhar um zero Os adeptos já estavam todos lá É, vamos passar a ganhar Vamos ser campeões Vamos ganhar a Champions Eu estava a imaginar isso Eu estava a imaginar isso Eu estava a imaginar isso Mas o Sport Lisboa e o Benfica Mostrou a sua força Marcou o primeiro com Jardel Marcou o primeiro com Jardel de cabeça Depois uma falta Jesus O que é que faz esta falta? Um frango de guarda-feitos Não sei se era o mesmo guarda-feitos Na primeira jornada Eu acho que não Porque se fosse Jesus Foi uma caída total Então Deitou o Sérvio ao chão Penalte para o Benfica Faço dois a um Depois Compartou o Sálvio Depois golo de Pizzi Num canto E agora Nos minutos e nais Depois Salve Com mais um penalti Desta vez Sobre o Chardel E salve a converter Agora Vamos falar Do que vocês gostam Eu acho que muitos Pularam Já para o fim do vídeo Só para verem isto É o que muitos dizem A equipa A melhor equipa A melhor equipa Desta jornada Foi O Vitória de Guimarães O Vitória de Guimarães fez um Excelentíssimo jogo E ganhou ao Porto Por 3 vezes Então eu acho Que ele merece sim Ser a melhor equipa Desta jornada E a pior equipa Desta jornada Foi Acho que não há Desportivos Abos Desportivos Abos Desportivos Abos porque Apenhou mais golos Mas Só por jogabilidade Eu acho que não há Mas Ele meteu Desportivos Abos Desportivos Abos Como a pior equipa Desta jornada Por 4 vezes 3 a 1 E agora Vamos passar ao melhor jogador Melhor jogador Quem é que será? É o João Público O menino de 18 anos Marcou Uma carta Deixar 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 Deixar